Aqui lá, olha aí, olha o papel aí, tô aqui pintando o cabelo E eu tô ouvindo a minha esposa ali perguntando Perguntando pra internet como tirar Como tirar o papel da panela de pressão Vou lá, vem, vou lá, vem, vem comigo Aí, gente, tinha duas panelas, né? Aliás, tinha uma panela Só que aí como eu via, às vezes eu via ela fazia a carne Aí depois ia cozinhar o feijão Ou então fazia o feijão e depois ia cozinhar a carne Aí eu via essa panela aqui lá Olha aí, olha o papel aí Tá fazendo o que? Tô ouvindo aqui um vídeo de como tirar aquele papel ali Porque eu fui tentar tirar Aí ficou Ficou Todo rasgado Aí eu fui ver aqui o homem tirando Mas eu vou levar a panela de pressão ligada E aí, gente Como tirar o papel da panela de pressão Não, acho que tem outro nome Acho que tem outro nome Porque eu fui tentar tirar aqui, ó Aí ficou esse Olha, meu Deus Olha, meu Deus Aí essa panela aqui Tá usando agora a primeira vez, né? É, a primeira vez Tá usando a primeira vez, gente, ó Aí tinha só essa Era Aí ela tá vendo aí Vamos ver aqui Quando ela ver outro vídeo aí Vai tá ensinando pra vocês Como tirou Porque aqui Você pode ver, ó É que ela tá ficando transparente já A cola dela Tipo uma cola, né? Uhum Aí o cara falou que era só tirar isso aqui Mas quando eu fui tirar Ficou, saiu só um pedaço Ficou esse Verdade, ó Então fica Fica vendo aí o vídeo aí Até o final aí Que nós vamos aprender E nós vamos ensinar aqui pra vocês Como que tira Não é só da panela, não É de 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 tudo, né? Uhum É Adesivo de carro Essas coisas também devem ser a mesma coisa Não? É verdade É porque cola, né? Aí, gente Vai aproveitar A panela quente, é? Não Vai não? Eu imaginei isso, ó Vai fazer o quê? Vou apagar ela agora Que ela deu tempo Aí Desligar E vou desligar aqui pra Eu baixei até o fogo Que eu tava Ligou? Você ligou não? É Se eu baixar do fogo Quando ela Eu tava Queimando assim Porque é a primeira vez Que eu tô usando ela Aí deu tempo aqui Eu vou desligar ela Aí só depois Dela que estiver fria Aí eu Eu vou Tirar isso aqui Eu já sei como tirar Ó Já descobriu Então fica aí Já descobriu como tirar isso aqui E vai ficar essa armaz aqui? Não Pelo que eu vi Isso aqui sai Sai bem facinho Olha aí Então fica aí Fica aí até o final Pra você ver Como tirar o adesivo Da panela de pressão Vai sair tudo É verdade Enquanto a panela vai esfriando Nós vamos almoçando E a refeição Eita A nossa refeição do dia Né amor? Bora almoçar Na hora da janta Tem uns pedaços aqui de batata Pode ser Hum Hum Que mal essa carne Viu Tá vendo que ainda tá fumaçando Então a gente vai almoçar Então é o tempo que esfria Né? Tempo que vai esfriando um pouco Pensa numa comida boa Eita glória a Deus Se garantiu Olha gente Ó Eu lavei ela aqui Só passei uma água aqui dentro Eu não passei água aqui Ó Depois que eu tirei ela do fogo Aí Eu vou passar óleo Óleo nisso aqui ó Óleo? A mulher É Óleo panela A panela que a mulher mostrou Só tinha isso aqui ó Só tinha essa parte aqui Só tinha a parte da cola Não tinha o papel E molhando num coisa não? Papel? Com água? Molhando com água não sai nada Desse jeito que ela tá aqui Só lavando ela A panela vai ficar toda arranhada Hum É óleo de cozinha normal Aí eu Eu peguei essa esponja velha Que é pra não arranhar a panela Aí coloca Coloca um pouquinho ó Em cima Ou então coloca na 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 bucha né Ó E vai passando em cima Fica passando Ó Não precisa fazer esforço Eu não sei se o papel vai sair Porque O da mulher Só tinha cola Não tava com o papel Só tava com a cola Passar com a parte lisa Porque se passar com essa outra parte É arriscado arranhar A panela né Ficar arranhada Aí tá aqui Tem que ter paciência E por que que não tira logo o papel todo Já que não sai Tem que ter paciência Olha aí Olha aí Tirou os papelzinho É Aí vai jogar água quente Não Jogou? Jogar não? Só o óleo mesmo É É O tal um pouquinho de Sabão? É E detergente Detergente Olha aí E o restante vai É Com a lavagem Conforme for lavando Conforme for lavando Aí vai Vai saindo Com o tempo O total 100% Né Não Saiu já Já Aí já saiu mesmo Gente Tem só esses Coisas aqui E aí E aí Depois eu vou fazer uma pasta De brilho Tá vendo? Eita Ainda não tá ainda como eu quero Mas eu vou tirar isso aqui todinho Vou coisar mais ela Lavar ela aqui dentro Ó Já tá suja aqui Meio suja ainda E Vou dar mais uma arinhada nela aqui Ó Por fora Depois a gente mostra Quando eu terminar de lavar ela Olha só o jeito Eu nem pensei que eu saí Cara Brilhando É Sabe Aí gente Ficou brilhando Então gente Esse foi o vídeo Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like Deixa teu comentário aqui Tchau Até o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau